Como é meu chegado? Beleza? E aí meu chegado, tudo bem com vocês? Já estamos na estrada novamente. Pensa o calor que está aqui. Bem gostoso. Então nós estamos indo para a Rosana. Lá tem um camping lá. Dizem que é bem legal. Vamos ver se nós achamos lá e... Vamos ver se é de graça lá. Eles falam para vocês aí. Vamos lá. 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 Olha ali. Eles descem com os barcos também. Que já é fundo. Bem clarinha a água. O que eu acho que vai dar uns peixinhos. Olha os caras pescando ali Cara, bem clarinha a água Olha onde eu achei uma pessoa Bem cegado Esse balanço é o top Melhor que aquele dos três murinhos Olha que gostoso Ah, gostoso aqui também A pena que nós estamos pegando só em obras Você viu ali a prainha que eles estão reformando Então, mas dá para entrar na água se tiver coragem Acho que não está tão frio Vamos conhecer o outro lado então? Vamos Que tal, hein? Olha Pegar só o meu chuveiro no ciclone Ou o meu rio? Que massa, hein? Olha, tudo essas coisinhas é chuveiro Muito show Água, ponto de água Aqui é o par do campo e ali Podem ponhar a barraca em qualquer lugar Rota de passeio aquático Olha só a galera aí Nossa, filé E é bem clarinha a água Olha só a prainha aí Só pra nós Um pescador ali Ah, se tivesse um aí Loqueando aí Nós já iam entrar também Da hora Bem clarinho Olha só a prainha Ali em Rosana Eles estão arrumando ali A prefeitura está fazendo mais um Arrumando ali a areia Aí fica muito massa Mas já é legal E agora é o fim de tarde As famílias vêm Leão deck E tem pescador aqui O riozão Olha o nosso pescador preferido E aí? Por de sol Ó, o Leandro vai jogar mais uma vez Será que essa é a vida? Sorte Ó, os barqueiros estão chegando Na pesca E nós Está aqui Na barranca do rio Olhando já Perdeu uma vara Agora está com outro manuminete Vai que rola E os pescadores Chegaram E o dia já está saindo Meu povo E nós aqui em Rosana Em São Paulo Ficamos aqui a tarde inteira pescando Tarde inteira não As duas horas, né, Leandro? Pegamos nada Tem vida melhor Mas não presta Olha o cor do sol Daqui a pouco é o cor do sol De nós ciúmes Peixarada não está querendo sair, não Opa Só porque nós falamos Deu um fisgadinho Mas acho que foi só Black cross E aí E aí E aí Música Ah, o Leandro parece que pegou aqui, vamos ver E aí chegados, me conta da pescaria Perdi um Música Deveria ser grande Música Mas lugar vale a pena? Música 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 Música